Assim vem, só pra aquecer, no pique do Renan Foi com a mão na bunda, ela vem de costa Ela fica empolgada, ela vem de frente, vem de costa Vem de frente, vem de costa, vem de frente Ai que delicinha, ai que delicinha Vou botar nata pepequinha Ai que delicinha, vai No pique do Renan Vou botar, vou botar nata pepequinha Vou botar nata pepequinha Gostosinha, apertadinha, vai Ai que delicinha Vou botar nata pepequinha Gostosinha, apertadinha, vai Ai que delicinha 19 pode, 16 pode também Nata pepequinha Gostosinha, apertadinha, vai Ai que delicinha Hoje eu tô na dúvida Hoje eu tô na dúvida Não sei se eu fico em casa Ou se eu vou atrás das putas Hoje eu tô na dúvida Hoje eu tô na dúvida Não sei se eu fico em casa Ou se eu vou atrás das putas Se eu ficar em casa Eu vou ficar maluco Mas se eu vou atrás da puta Eu vou gastar é tudo Hoje eu tô na dúvida Hoje eu tô na dúvida Não sei se eu fico em casa Ou se eu vou atrás das putas Se eu ficar em casa Eu vou ficar maluco, mas se eu vou atrás da puta, eu vou gastar é tudo Essa putaria gostosa que ela gosta Aê, na moral, dá medalha de ouro aí pro DJ2T Que o cara merece É o DJ Guizinho, porra É o DJ Guizinho, porra Dos mesmos criadores de filmes eróticos, porra, é Ele mesmo, DJ Acheu, gringo, porra Ela vai sofrer, cara Quando o PH chega lá no YouTube, fudeu